Eu te proponho Nós nos amarmos Nos entregarmos Neste momento Tudo lá fora Deixar ficar Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor O meu conforto E além de tudo Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Na madrugada Vou ser cansada Vou ser cansada Te dar meu braço No meu abraço Fazer você dormir Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos A mesma estrada Que continua Depois do amor No amanhecer Eu te proponho Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor o meu conforto E além de tudo Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Na madrugada Vou ser cansada Te dar meu braço No meu abraço Fazer você dormir Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos A mesma estrada Que continua Depois do amor No amanhecer No amanhecer Eu te proponho Eu te proponho Eu te proponho